Fala gremista, o Grêmio não desistiu da contratação desse baita jogador, o que Tricolor tá querendo faz tempo. Bem-vindo torcedor gremista, se inscreva no canal diário do Grêmio e não esqueça de ativar o sininho de notificação para não perder nenhuma notícia do Grêmio. Vamos estar sempre te mantendo atualizado das últimas notícias do Grêmio. O atacante, atualmente que está jogando fora do Brasil, está despertando o interesse de alguns clubes no futebol brasileiro, entre eles, dois monitoram o jogador mais de perto. Em seu canal no YouTube, o jornalista Vene Casagrande revelou que o jogador tem um acordo com Marcos Braz, membro da pasta de futebol do clube carioca. Segundo Vene, o Flamengo tem prioridade na contratação do atacante. Caso o atleta chegue em um acordo com o Grêmio ou qualquer outro clube, antes de assinar contrato, ele comunica o Flamengo sobre a negociação e dá a opção do clube carioca igualar ou cobrir uma possível proposta. Deixe o seu gostei no vídeo, para ficar informado, com tudo o que acontece do nosso tricolor gaúcho, obrigado! Apesar de ter o transfer banho em vigor ainda, o Awilau pretende, no meio do ano, fazer uma reformulação no seu elenco, tanto no aspecto de jogadores, quanto na comissão técnica e, neste movimento, Michael pode ser liberado. O Grêmio pode tentar uma nova investida antes do fechamento da atual janela, mas a postura irredutível dos sauditas não gera confiança na diretoria. De acordo com o jornalista Vene Casagrande, o clube carioca avalia uma possível contratação de Michael, no entanto, precisa do aval positivo do técnico Vitor Pereira para prosseguir com uma negociação, caso o Awilau realmente libere o atleta. O seu comentário, e muito importante para o Grêmio e para o canal. Daqui a pouco, estou de volta, com mais notícias do nosso tricolor imortal.